As políticas para o desenvolvimento sustentável das populações indígenas e as estratégias de contato com grupos isolados foram tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. A reunião foi motivada pelo recente contato com índios isolados no estádio do Acre. A presidente da FUNAI explicou que as antigas frentes de atração adotadas no trabalho com índios isolados foram substituídas por frentes de proteção. O contato agora só acontece por iniciativa dos próprios índios, geralmente quando eles se sentem ameaçados. Evidentemente, eles não estavam fazendo contato porque gostaram das nossas camisetas da FUNAI. Evidentemente, esse contato foi feito porque os indígenas estão em situação de mobilidade, se deslocando para fugir de situações de ameaça, de situações de vulnerabilidade, enfim, buscando recursos para se proteger dessas situações de ameaça. Hoje existem 104 registros de índios isolados no país. Quatro grupos vêm sendo acompanhados na região do Rio Envira, no Acre, local do contato dos últimos dias. O coordenador de índios isolados da FUNAI apresentou filmes do contato no Acre e pediu mais apoio para esse tipo de trabalho. A gente está numa situação mais que emergencial no Acre e que podem ocorrer situações semelhantes em toda a região da Amazônia Legal. Acredito agora, senador, que a gente não vai repetir a história de mortandade de um grupo contatado, pós-contato, e que a gente precisa de mais apoio para fazer um trabalho efetivo com os outros povos indígenas isolados da Amazônia Legal. Tratar com índios isolados não pode ter contingenciamento de recursos, tem que ter os recursos liberados na época certa, sou pena de a gente pôr em risco uma população que a gente nem conhece. As pessoas têm que entender que nós estamos diante de algo que é muito importante para o mundo inteiro, para a humanidade inteira, e aprender com esses povos, proteger esses povos é um dever, uma obrigação de todos nós.